Bem, concluímos aqui a nossa semana de marketing digital nos Açores, na Ilha de São Miguel, através da Computir Açores, em parceria também com a Anoffice. Esta foi uma iniciativa muito interessante, porque foi precedida através de um estudo de marketing digital nos Açores, como é que as organizações estão presentes no marketing digital, quantitativamente e qualitativamente, portanto, em termos de website, redes sociais, etc. Estes dados foram apresentados publicamente, foi apresentado também o livro Marketing Digital 360 e foram realizados também seminários gratuitos de marketing digital e redes sociais. Depois seguiu-se seis workshops de marketing digital específicos, portanto, práticos também, em várias áreas, estratégia e website, publicidade no Google, otimização para motores de pesquisa, redes sociais, loja online e vídeo marketing. Portanto, com estas áreas complementares, e portanto, a nossa perspectiva também nestes workshops é uma visão integradora, diversificadora e também orientada para as empresas poderem implementar e obterem resultados com isso. Correu muito bem, houve uma adesão enorme, os formandos foram muito participativos, também partilharam imensas experiências do setor e da realidade das empresas desta zona. Foi, sem dúvida, uma iniciativa muito, muito interessante e que certamente será repercutida em outras sessões, em outros eventos que vão acontecer no futuro. Portanto, muito obrigado às entidades envolvidas, a competir a SORES, a NOFICE e a todos os seus colaboradores e também às pessoas que participaram nos diversos eventos. Nesta semana de marketing digital foi uma semana bastante importante a nível de formação, porque na área onde eu atuo, que é a área do turismo, o online está cada vez mais presente e quem não estiver presente no online é sinal de quase de fecho de porta. Aqui nesta formação vim aprender e tomar conhecimento de todas as formas que nós podemos potenciar as vendas da nossa empresa, em termos de online, em termos dos diversos canais de venda, quer seja através de promoção de Facebook, venda direta do nosso canal e das restantes redes sociais. Foi uma semana bastante produtiva, muito intensiva, mas que valeu a pena. Foi uma semana muito interessante, que consegui aprender e aprofundar alguns assuntos no mundo digital, que acho agora cada vez mais importante. Google AdWords, Google Analytics, gosto das áreas e acho que até muito importante. O vídeo eu não usava muito, mas eu acho uma ferramenta muito interessante e até muito fácil de usar, porque eu não tinha essa ideia, para mim sempre parecia uma ferramenta mais complicada. O virtual em si, para mim sempre parecia uma coisa mais complicada, porque a loja que estou a gerir neste momento, temos um técnico que está a fazer o trabalho todo por atrás. Ele ensinou algumas coisas, quando eu não percebo, comunico, ele o que faz. Olá, eu sou a Mafalda, fui uma das formandas deste ciclo do workshop de marketing digital. Foi um workshop muito interessante, desde o vídeo marketing, que poucos desconhecem as potencialidades, até ao SEO, tem sido uma experiência muito enriquecedora e vai haver provavelmente muito reverso prático na empresa, neste caso a futurismo, mas outras tantas e até a nível pessoal. Vai ser uma maneira muito fácil de explorar agora novas ferramentas, novas redes sociais, novas potencialidades e é sempre bom estar atualizada nesta área. Nós, enquanto competir a Açores, foi muito importante realizar esse tipo de eventos, face até em particular a importância que o marketing digital assume hoje no mundo atual. E queremos que as pessoas, que as organizações aqui nos Açores, possam não só ter uma presença no mundo digital, mas impõe, sobretudo, que essa presença possa ser com qualidade e com resultados concretos para essas organizações. E nessa parceria que fizemos com o Vasco Marcos, que é uma das pessoas de referência a nível de conhecimento em Portugal em matéria do marketing digital, achamos que saímos daqui muito mais enriquecidos. As pessoas que estiveram aqui connosco, seguramente também, que tiveram aqui a oportunidade de conhecer novas ferramentas ou de reforçar porventura outras ferramentas que vai justamente ajudarem a terem esse posicionamento mais consequente e com resultados concretos no mundo digital. E aproveitamos também, no âmbito dessa semana, para realizar um estudo, no sentido de conhecer aquilo que é o posicionamento das organizações aqui na região em matéria do marketing digital. Apesar de mais de 90% das organizações estarem presentes, faz sentido que essa presença possa ser feita com um maior sentido estratégico e por isso que nós, também, quanto entidade formadora, ficamos muito orgulhosos de fazer esse tipo de eventos e, sobretudo, que esse tipo de evento, como o que acabamos de realizar, possa ter um impacto concreto naquilo que são a vida das organizações, nomeadamente no seu posicionamento de marketing digital. Marketing Digital 360 Apesar de mais de 60% 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 Apesar de mais de 60%